Barbie Barbie andava sobre as nuvens Carregando uma flor Quem fumava escondido Com amigos no metrô Quem via estrelas brilhando ao seu redor Barbie brincava no céu Quando se viram A Barbie sorriu pro Ken Ela era um raio de sol Sol Hoje eu me sinto sol Eu lembro de você A Barbie you can Eu vi o tempo te devorar Em sua fúria atrás de nós Eu vi o tempo te devorar Em sua fúria atrás de nós Eu vi do Barbie ainda é uma estrela Ela nunca envelheceu Quem não fuma tem muncinho Com amigos que perdeu Barbie cansou de brincar E caiu do céu Vem ver seus sonhos aquém Hoje se viram no meio da escuridão Mas apagarão o sol Hoje eu me sinto só Eu lembro de você Hoje eu me sinto só Eu lembro de você Da Barbie o que é Eu lembro de você 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 Obrigado.